Eu estou na igreja de Assembleia de Deus, amém? Mas eu estou na Assembleia de Deus da Europa ou do Brasil? De Goiânia? Então está acontecendo alguma coisa errada, porque eu ouço muito pouco glória a Deus aqui. O tuco é uma pessoa que está do teu lado e diz assim, se você não percebeu, o fogo de Deus está aqui. E Ele quer te incendiar novamente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 21. Quero compartilhar algo com você. Quem achar Gênesis 21, dá o glória a Deus mais alto que você já tem na sua vida. Gênesis capítulo 21. Vai falar sobre a história do nascimento de um menino chamado Isaac. E como todos vocês, e também eu, nós sabemos que Isaac era uma promessa que muitos estavam esperando. Porém, Isaac demorou para chegar. Enquanto antes do versículo do capítulo 21. Obrigado, irmão. Isaac não chegava. Sarai, esposa de Abraão, teve uma grande e excelente ideia. E montou um plano B. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus não tem plano B. Agora cutuca ele com mais autoridade e diga, e ele não precisa da sua forcinha. Sarai tem uma ideia. de um plano B, e diz para Abraão, Abraão, eu tenho um problema. Eu não posso ter filhos. Então, eu tive uma ideia. Você se deita com uma de minhas escravas, chamada H, e tenha um filho com ela. E Abraão, então, se deita com H, e nasce um menino chamado Ismael. Diga, Ismael. Porém, a palavra de Deus diz, que tudo que Deus prometeu, ele irá cumprir. E chega na vida de Sarai, aonde ela recebe um novo nome de Sara. A promessa de um menino chamado Isaac. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão. Ei, Deus não demora. Deus capricha. Ele está caprichando a promessa. Ele está fazendo com que a promessa venha de uma forma que ninguém lhe roube. O que Deus havia prometido sobre a vida de Sara. havia se cumprido. E ela ficou grávida de um menino chamado Isaac. Tem alguma coisa sobrando aí? Não sei se é o violão. Tem um grave aí. Muta tudo que não for o violão e a guitarra agora. Está dando um grave aqui. Aí, pronto. Deixa isso aí. Falta do Senhor que está do seu lado no céu. Já tem um som lá. Que não é som. Então, ninguém vai precisar operar. Você vai cantar, vai dar por vinho com todo o meu céu. Do norte ao sul, do leste ao oeste. Vai ser tudo microfonado. E todo mundo que trabalhou no som, nesse tempo aqui na terra. Quando chegar lá, é só sombra e água fresca. Jesus vai falar. Não, vocês tiveram que aguentar muito crente e mala. E aí, eu vou dar agora só água de coco. Eu não sei se vai ter água de coco no céu, mas poderia, né? Que é gostoso. Então, Sarah fica grávida de Isaac. Mas tem algo que Abraão tem que fazer. A Bíblia diz, no capítulo 21, do versículo 8 em diante. Que quando Isaac é desmamado, Abraão resolve dar uma festa. E no momento que ele está dando uma festa, a palavra de Deus diz que Sarah vê Ismael conversando com Isaac e dizendo, Ei, quem é o filho da promessa aí sou eu. Eu me sou o primogênito. Eu que vou receber a promessa. E Sarah fica incomodada com aquilo. E ela chama Abraão. E diz, Abraão, eu preciso que você faça algo. E Sarah era do tipo da mulher que manda muito no marido. Claro que mais em Israel acontece isso. Aqui não acontece isso. É mais raro em Israel. Já tem um irmão dizendo, é porque você não conhece a minha. E aí Abraão ouve Sarah dizer. Abraão, manda Ismael e a escrava embora. Pode mandar eles embora. Porque é Isaac que vai ser o filho da promessa. É muito fácil olharmos esse texto. Mas é muito difícil nos colocarmos na posição de Abraão. Tendo que mandar embora um filho. E a palavra de Deus diz então, que Abraão vai conversar com Deus. Isso está no versículo 8, 9 e 10. E o Senhor disse para Abraão. Abraão, faz o que a tua mulher está pedindo. Porque é através de Isaac que eu vou multiplicar a tua geração. Mas porque Ismael é teu filho. Também há uma promessa sobre ele. Abraão, na manhã é o seguinte. Pega um pouco de água e um pouco de pão. E faz uma decisão incrível. Vem cá, Salma. Você vai ser H. Vem cá, pastor. Você não é pastor? Não. Aqui mesmo. O senhor vai ouvir a palavra. Você não é pastor? Não. Você é pastor. Pastor é quando é ungido. Pastor é quando faz um trabalho como esse. Abraão, na manhã é o seguinte. 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 Abraão, eu tenho uma casa lá em Pirinópolis. Onde gosto muito de fazer galinha caipira. Inclusive, eu tenho muitas galinhas caipiras lá na minha casa. Vai pra lá. Abraão não fez isso. Abraão apenas colocou água e pão e disse tchau. E a Bíblia diz que a garra começou a andar errante pelo deserto. E o menino tava com sede. Você vai beber muita água hoje, tá? É bastante. Você tá no deserto. Não, tem que beber muito. E meu amado, quando a gente anda errante pelo deserto. Eu não sei se pode molhar um pouco aqui. Cadê o... Cadê o... Cadê o som? Vamos molhar um pouco aqui. Então beleza, você tá autorizado. Abraão, vem cá, anda comigo aqui. Abraão e Ismael. Andam pelo deserto. E acontece algo. A água começa a se acabar. E eles andam pelo deserto. E a água começa a se acabar. E eles tão andando pelo deserto sem saber pra onde ir. De repente Ismael fala assim. O momento aconteceu. O momento aconteceu. Abraão. Abraão. Acabou. Acabou. Meu irmão. Meu irmão, entenda algo na tua vida pra hoje e pra todo o sempre. De repente apareceu um fotógrafo no meio da minha peça. Quem anda sem rumo, sem uma meta e sem uma direção, uma hora a água acaba. Ei, ministros de louvor. Se você não tiver uma meta na tua vida, uma hora o alimento acaba. Ei, pastores. Se você não tiver uma meta lá na tua igreja, uma...